E quero começar aqui, meu presidente, pedindo aqui desculpa a todos os colegas vereadores, todos os pessoal aqui presentes, a quem se encontra, porque na sessão passada o vereador Carlos Amarante falou da minha pessoa e não teve a educação de me dar parte, mas isso não é o caso. Porque eu nunca cheguei aqui na tribuna a falar da vida pessoal de seu ninguém, isso não é meu objetivo. Meu objetivo é de vir aqui, trazer minhas indicações, cobrar e agradecer quando ela é executada, ter a humildade de chegar aqui várias vezes, meu presidente se testemunha disso, e parabenizar o prefeito quando atende as indicações da gente. Tenho essa humildade, mas graças a Deus que eu sou um vereador independente, só dependo mesmo do povo e tenho a minha opinião e cumpro ela. Como o vereador Carlos Amarante disse que eu tinha feito na sessão passada um black flash aqui, querendo atingir minha imagem, eu acho que black flash, colega, você fez na política todinha, você fez tanto black flash que faz vergonha os ipuenses. Você se lembra, colega vereador, quando o presidente, quando o Nilson Fino foi presidente dessa casa pela primeira vez, a vossa excelência fez um acordo com o coronel Martim, com o joio e filho, e deu até o documento do seu carro, em segurança, para cumprir sua palavra, e a vossa excelência deu um black flash e não se lembrou, não fez, não cumpriu. A minha palavra eu cumpri com o Zé Carrufino, perguntei-lhe aqui, se eu não fui homem cumprir, eu cumpro com a minha palavra, cumpro com meus compromissos, cumpro com a minha honra. É diferente da vossa excelência, que só vem para a tribuna aqui, querendo falar da vida pessoal. O povo quer ouvir aqui, é proposta, é saber o que está acontecendo no dia a dia da nossa cidade, não aqui picuinha entre vereadores e vereadores, não falar de passado, querer atingir a imagem, sabe lá de quem quer que seja. Isso é que é feio, você fazendo um black flash aí, como você chama, um black sei de quê. A vossa excelência se lembra, quando você era do lado da ex-prefeita Torrinha, e só vivia, quando a prefeita Corrinha era prefeita, só vivia conversando com o Torrinha, fazendo um black flash com a Torrinha, botaram o apelido aqui, até de colega vereador aqui, colega vereador, vereador trifás, eram três vereadores aqui desse jeito. Isso é que é black flash, enganando um em outro. E eu nunca enganei ninguém não, e compro com meus compromissos. Se a vossa excelência não tem a memória, não está se lembrando, bora recordar aqui, a vossa excelência fez um black flash também, quando passou três anos se beneficiando da prefeitura do gestor, do ex-prefeito Salvo Ponte, porque que a vossa excelência deu um black flash nele, porque com um ano ou dois você não largou o osso. E aí chega criticando o ex-prefeito, criticando aqui tudo e quanto. Aí não demorou pouco tempo, quando o ex-prefeito Salvo Ponte não pôde ser candidato, eu, candidato Diego Carlos, vossa excelência foi na casa da Torrinha, prometeu de votar no Diego Carlos, deu entrevista até na regional, dizendo que era Diego, para pegar sua legenda, fazendo um black flash. Isso que vocês chamam, outra vez enganando na política impuense. Isso, vereador, você, quem tem rabo de palha não pode passar perto de fogo não, vereador. Você tem que chegar aqui e respeitar seus colegas. O povo quer saber aqui, é o que vem aqui, é projeto para votar a favor do povo. Você, na semana passada, votou o projeto aqui para penalizar o povo. Por que você não fez igual a colega vereadora da Arlete? Saber que esteveu do voto, fez igual os colegas vereadores de oposição, votou contra. Isso é que é verdade, é ficar do lado do povo, mas não ser mandado pelo prefeito. Porque eu sou mandado é pelo povo, eu não tenho prado em político não. Eu sou independente, eu posso dizer que sou independente, não preciso de político, não preciso é do povo. E tem que respeitar o povo, porque nós estamos aqui, nessa casa, foi através do voto impuense, foi através do povo impuense. E por isso que o povo impuense que é aqui, é respeito, é a gente respeitar cada um deles, mas não vir aqui querer falar de vereador, falar de vida, falar de tudo e quanto que não presta. E a Vossa Excelência sendo um vereador sujo na política dessa. Aí não vai também por aí não. A Vossa Excelência fazendo sujeira, e não parou só na política não. A Vossa Excelência achou tão pouca sujeira que fez, foi para a vida particular, foi enganando os outros. Está aqui um cheque seu aqui, de 2011, que a Vossa Excelência não pagou, o Valdemir da viúva. Se a Vossa Excelência quiser pagar, está aqui, aprova. O rapaz, é aqui, a Vossa Excelência aqui, eu vim aqui com ele, pedir para a Vossa Excelência pagar o rapaz, desde 2011, e você prometeu de pagar o cidadão, e deu o calote no rapaz, está o rapaz precisando e não recebe. Isso é que é black fact, que você chama, isso é que é falta de respeito. A Vossa Excelência, tem que respeitar, primeiro para falar dos outros, olhe também para a sua imagem, olhe para você, se você tem um passado bem limpinho, ou é sujo demais. Isso, Vossa Excelência, você tem que primeiro, ver sua vida, para depois olhar a vida dos outros. Isso é feio. E pode vir quente, que eu estou aqui em fevereiro, eu não tenho medo de ninguém, não tenho medo nem de homem. Eu estou aqui, é querendo desabafar, presidente, porque essa casa aqui, não pode estar mais aqui, brigando, vereador com vereador, o povo quer escutar aqui, é proposta, é outra coisa, o que o povo quer ouvir aqui, é esclarecimento, o esclarecimento do Bolsa Família, é fazer uma CPI, igual eu assinei aqui, a CPI das passagens molhadas, a gente assina a CPI, e deixa o poder público resolver, se for prejudicado, que ele pague com seus atos, se o ex-prefeito, o ponto é prejudicado, que ele pague com seus atos, a justiça aí para penalizar ele, isso é o dever que a gente faz aqui, fazer uma CPI, chamar aqui a ação social, fazer um recadastramento aqui, de cada pessoa que tem condições, e ser retirada, isso é o que a gente tem que fazer, para dar transparência, e respeito para o povo do Ipú, isso é o que a gente tem que fazer aqui, e doa quem doer, quem tiver errado, e que assa com a sua consequência, isso é o que o povo do Ipú espera, aqui da casa aqui, a união, da casa aqui, ser, ser de, é, é, é unido, através, de trazer problema, para resolver o povo do Ipú, mas não problema pessoal, é um dia, o vereador fala, outro dia fala, outra pessoa, isso aí vai aqui nessa casa, o povo vai estar cansado, o povo chama aqui, conversando com o Donato Filho, ele vai chamar aqui, é um ciclo, é vereador aqui, querendo pegar um abrigo com o outro, nós temos que chegar aqui, é se unir, é trabalhar em prol do povo do Ipú, é procurar aqui, e quando a gente chega aqui reclamando, é alertando o gestor, é procurar a cidade ser mais limpa, é falar da iluminação, da iluminação pública, desde 2011, que eu cobro aqui nessa casa, a avenida José Cavalharagão, nas escuras, houve vários acidentes, houve vários, houve até mortes naquela avenida, isso é que o pessoal quer, que chega aqui, é, procure resolver os problemas dos impuenses, o pessoal pensa dessa forma, não é chegar aqui, querer criticar um, 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 eu quero pedir mais uma vez desculpa, o povo aqui presente, os colegas vereadores, porque eu não tive a oportunidade, o vereador Calamara, que não me deu a parte, eu não queria que chegasse, ah, mais, acontecer isso que está acontecendo, eu, eu não vou aqui, mais uma vez, vim à tribuna falar de vida, e se eu ninguém, vou fazer o que eu via fazendo, trazendo meus projetos, fazendo minhas indicações, fazendo minhas comorações, cobrando, e agradecendo, quando a obra é executada, isso é eu ter a humildade, de chegar aqui, de agradecer, seja qualquer prefeito que for, e o que é importante aqui, eu quero dizer, que o vereador Eduard Chimene, sempre estará do lado do povo, não do lado de, 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 de padrinho político nenhum, sempre estarei, votando aqui nessa cidade, projeto do bem do povo, e isso é o que o vereador Eduard Chimene, vai continuar fazendo aqui, até terminar o mandato dele, porque, o que eu estou encontrando aqui, é desoledade com os colegas, é colega discutindo com o outro, e é o que é importante aqui, é respeito aqui nessa casa, vamos se respeitar, porque se a gente não se respeitar, quem é que vai respeitar a gente, meus amigos, o povo fica desgostoso, os vereadores da nossa cidade, os políticos não tem mais crédito de nada, ainda fica aqui, vereador, vereador, batendo o boco com o outro, isso é feio, vereador, me desculpe, mas eu tinha que falar isso, eu, quero aqui pedir mais uma vez, desculpa, os impoenses, mas, eu quero dizer que estarei aqui, de volta dessa tribuna, trazendo o projeto, e votando a favor do povo impoense, e o mais presidente, era agradecer aqui a todos, e desejar um bom final de semana, a todos os impoenses.